Ora, bem-vindos de novo. Acabámos de resolver este problema com roldanas e um plano inclinado. Só quero fazer um último exercício neste problema porque me parece interessante. Depois podemos avançar para um problema que me parece bastante divertido. O que quero calcular é... Já determinámos estes 20 kg e verificámos que todo o sistema irá acelerar para a direita a 4,3 m por segundo quadrado. A segunda parte da pergunta é... Qual é a tensão exercida pelo fio? À primeira vista pode parecer-vos complicado. O corpo já não está parado, está a acelerar. Como podemos resolver? A maneira mais simples de pensar sobre isto é escolher uma parte do sistema. Imaginem que só tínhamos este corpo de 20 kg. Imaginem que só víamos este corpo de 20 kg. Sabemos que está suspenso por um cabo. Também sabemos que este corpo de 20 kg não está a acelerar tão depressa como estaria se o cabo não estivesse ali. A sua aceleração é de apenas 4,3 m por segundo quadrado. Se o cabo não estivesse ali, seria de 9,8 m por segundo quadrado, que é a aceleração da gravidade. Isso significa que o cabo deve exercer sobre o objeto uma força no sentido ascendente. Trata-se da tensão exercida pelo fio. É isso que modera a aceleração. Que diminui a aceleração para 4,3 m por segundo quadrado, em vez de 9,8 m por segundo quadrado. Então, qual é a resultante das forças que estão a atuar sobre este corpo, sobre este corpo apenas? A resultante das forças aplicadas será... Ignore o que eu disse antes sobre a força resultante. Sabemos que o objeto está a acelerar no sentido descendente. Bom, sabemos que a sua massa é 20 kg e que está a acelerar no sentido descendente a 4,3 m por segundo quadrado. A força resultante é 4,13 vezes 20. Vejamos, vezes 20. É 82. Arredondemos por 83 newtons. 83 newtons no sentido descendente. Então, sabemos que a resultante das forças aplicadas será 83 newtons para baixo. Também sabemos que a tensão, a força da tensão mais a força da gravidade... O que é a força da gravidade? Corresponde ao peso do objeto. A soma da tensão, que é no sentido ascendente, mais a força da gravidade, corresponde à resultante das forças aplicadas. E neste problema, a tensão será um valor negativo. Isto convencionando como sentido positivo o sentido descendente, porque o sentido negativo será o sentido ascendente. A tensão é... Quanto é 83 menos 196? Menos 196. É igual a menos 103 newtons. Só me deu um valor negativo, porque usei valores positivos para forças no sentido descendente. Menos 103 newtons no sentido descendente, que é o mesmo que 103 newtons no sentido ascendente. É esta a tensão exercida sobre a corda. Podemos fazer o mesmo neste lado do problema, só que seria... Sim, podemos fazer exatamente o mesmo neste lado do problema. Qual seria a aceleração do corpo se não estivesse sujeito à tensão exercida por esta corda que o puxa para trás? Sabemos que iria acelerar neste sentido, mas ao invés, vai no sentido contrário. Calculamos a força responsável pela aceleração. A tensão, mais estas forças todas, terá de dar um resultado igual à força resultante. E assim determina-se a tensão. Seria a mesma tensão. Agora vamos resolver um problema divertido, que, embora seja simples, é instrutivo. Tenho uma tarte, isto é uma tarte, aqui está a tarte, isto é paralelo, isto é a minha mão, como vêem, eu estava destinada a ser uma grande artista. Isto é a minha mão, tenho a tarte na mão e vou esborrachá-la na cara deste indivíduo. Por acaso fui cartunista no jornal escolar, no secundário, por isso devo ter algum talento. Bom, façamos um homem calvo, não devia perder tanto tempo com o desenho. Vou fazer-lhe um bigode. Bom, quero atirar a tarte à cara deste homem. O problema é que tenho de determinar qual aceleração a imprimir nesta tarte para que não caia no chão. Porque a tarte também sofre a ação da força da gravidade. A tarte também está sujeita à força da gravidade. E se não lhe imprimir a aceleração suficiente, a tarte vai acabar por cair no chão sem chegar à cara do homem. Não quero que a tarte caia no chão, certo? Então, que aceleração tenho de lhe imprimir? Sabemos que o coeficiente de atrito, bom, vocês não sabem, mas eu sei, que o coeficiente de atrito entre a minha mão e a tarte, o coeficiente de atrito é igual a 0,8. Sabendo isso, qual terá de ser a velocidade da tarte? Vamos ver o que se passa. A força da gravidade atrai a tarte para baixo. Imaginemos que a massa da tarte é M. M é igual à massa. Qual é a força da gravidade exercida sobre a tarte? A força da gravidade é igual a M vezes 9,8. Força da gravidade é igual a M vezes 9,8. Para que a tarte não acelere para baixo, o que sabemos sobre a resultante das forças exercidas na vertical sobre a tarte? Sabemos que tem de ser 0. Então, qual a força contrariada à gravidade? A do atrito. Temos a força de atrito no sentido ascendente, porque aqui existe uma força de atrito devido ao contacto entre a minha mão e a tarte, que impede a tarte de cair. Basicamente, a força de atrito tem de ser... A força de atrito tem de ser igual a 9,8 vezes a massa da tarte para não cair devido à gravidade. Se o coeficiente de atrito é 0,8, que força terei de imprimir? A força que terei de imprimir, neste caso, será a força normal. Normal em relação ao fundo da tarte. É como se a minha mão fosse a superfície de uma rampa, só que uma rampa praticamente quase na vertical. Esta é a força normal. Sabemos que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Vou trocar a cor, porque isto está a ficar monótono. A força de atrito, e já o sabemos, tem de ser 9,8 vezes a massa. 9,8 metros por segundo quadrado vezes a massa. 9,8m é a força de atrito. Isso tem de ser igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Lembrem-se, a força normal é basicamente a força que exerce na tarte. Sabemos que isto é 0,8. 9,8 vezes a massa, notem, isto não é metros, mas sim massa, é igual a 0,8 vezes a força normal. Então, a força normal é igual a 9,8 vezes a massa, a dividir por 0,8. Quanto é 9,8 a dividir por 0,8? 9,8 a dividir por 0,8 é igual a 12,25. A força normal necessária é 12,25 vezes a massa. Essa é a força que tenho que aplicar. Multiplica-se pela massa. Não sabemos a massa da tarte. E qual a aceleração da tarte? Bem, força é igual a massa vezes a aceleração. Esta é a força, 12,25m. É essa a força. É igual a massa vezes a aceleração da tarte. É a mesma tarte, por isso mantemos a letra M. Podemos cortar o M de ambos os lados da equação. E a aceleração que é preciso aplicar sobre a tarte, a taxa de variação da velocidade, é 12,25m por segundo quadrado. Temos de aplicar uma força superior a 1g. g é a aceleração da gravidade. E a aceleração provocada pela força da gravidade é 9,8m por segundo quadrado. Tenho de lançar, isto é, acelerar a tarte, a 12,25m por segundo quadrado, que é um pouco mais que 1g, para que a tarte não caia, para que a força normal proporcione uma força de atrito que permita à tarte chegar à cara deste careca. Até ao próximo vídeo.